Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área, com mais um vídeo aqui no Knockout. Vídeo este para a gente falar dos resultados aqui da luta de boxe do Anderson Silva com o Chelsea Sonnen e também uma pitadinha sobre o fraco evento do UFC de hoje. Mas vamos começar com o boxe, vou deixar rolando aí alguns prints aqui da luta, a gente não pode pôr as imagens. Tivemos aí um duelo exibição, não foi uma luta que a gente possa dizer que valia Knockout, que valia dar uma surra um no outro. Não, foi uma luta ali de amiguinhos, no início inclusive, que foi engraçado ali o Sonnen dando alguns jabs ali sem nem tocar no Anderson. O Anderson sem forçar muito também, meio que controlando ali a distância. Esse aqui é o tipo de luta assim que você tem que ir com uma expectativa para essa luta. Se você foi para essa expectativa mais ou menos pensando assim, que é aquela partida de final de temporada, final do ano lá, aquele jogo amistoso que joga o Zico, que joga lá o Maradona, que jogava o Pelé, e aí surge aquele pênalti que foi meio esquisito e aí dão a bola para o Maradona, para o Pelé ou para o Zico ir lá bater para fazer o gol. Entenderam mais ou menos o que eu quero falar? Aquele jogo amistoso que não vale nada. É mais ou menos isso aqui que foi essa luta aqui do Anderson Silva hoje com o Chelsea Sonnen. Se você veio esperando um show, esperando uma trocação franca, esperando um nocautasso aqui do Anderson, a chance de você ter se decepcionado é muito grande, porque foi uma luta ali, meio que me lembrou um pouco do que foi Mike Tyson contra Roy Jones Jr. ali. Sem o Anderson forçar o ritmo, sem o Sonnen soltar a mão, os dois ali se respeitando, jab daqui, jab dali, um cruzadinho aqui e outro ali, golpes sem muita potência. A gente via realmente ali que o Anderson era superior, que o Anderson era o melhor lutador, que controlava melhor a distância, que é o cara que realmente sabe boxear. O Sonnen, a gente sabe, durante toda a carreira, nunca foi um grande lutador de boxe, mas de fato que foi uma luta exibição. No final ali, ergueram a mão dos dois e o gran finale, como falaram ali, um evento realmente para promover uma marca de cerveja que está chegando aqui no Brasil e o Anderson, sendo o embaixador dessa marca, fazendo essa luta amistosa aqui contra o Jal Sonnen. Eu confesso que não tenho muito o que falar dessa luta, acho que a luta foi bem morna. O Anderson, para mim, venceu sim o duelo, para mim ele venceu todos os rounds. O Sonnen não teve ali praticamente nada que dê para a gente tirar de positivo do Sonnen nessa luta, bem fora de forma, lento, sem repertório nenhum. O Anderson deu ali o seu show, teve alguns momentos ali onde colocou sim alguns golpes bonitos. O Sonnen até terminou sangrando o nariz no final, mas nada demais aqui para a gente destacar que salve aos olhos. Realmente, luta morna. Teve a luta antes aqui do Esquiva Falcão com o Herbert Conceição, acho que essa aqui vale a pena. Procurem essa luta e acompanhem, porque foi bem legal. No UFC, a gente vai tentar colocar aqui também para vocês alguns resultados das lutas de hoje. Vou passando aqui no card para vocês aí na tela. A gente vai conferindo aqui como foi o evento, que também, evento de hoje bem fraco no UFC. Bem fraco realmente, já não era um card aí que dava para a gente esperar muita coisa aí nesse evento de hoje. E entregou muito pouco também, né? Entregou muito pouco, essa é a verdade. O Lucas Almeida Brasileiro venceu aqui o Tami Guamba, decisão unânime. A gente teve aqui o Douglas de Silva perdendo para o Miles John. Tivemos aqui, na luta principal, o Alex Pérez enfrentando o Tatsuru Taira. E o japonês acabou vencendo ali por conta de uma lesão. O Pérez estava melhor na luta, estava vencendo aí. O Taira conseguiu pegar as costas, deu aquela mochilada, foi se jogar para o chão ali o Pérez e torceu o joelho. E a luta acabou por ali, então, um anticlimax total aqui nesse final. Mas o Taira venceu, tivemos ali a Júlia Polastra, brasileira, sendo derrotada pela Josefine Knudson ali na primeira luta do card. Dando mais uma olhadinha aqui, o Melquisael Costa venceu o Shailan Naldanbjerg. O Melquisael perdeu o primeiro round, estava perdendo o segundo e no terceiro conseguiu finalizar. O Elstin Wilson finalizando aqui o Jack Sarad. Então não teve muito mais para a gente falar que a Gabriela venceu aqui a luta contra a Carla Giudice. Também não foi uma luta tão boa assim. Enfim, o evento bem fraco aí. Não tivemos grandes lutas, lutas canceladas. Enfim, evento nota 4,5, 5. Quero a opinião de vocês aí embaixo. O que vocês acharam desse eventinho de hoje aí do UFC? Deixa o like aí para ajudar o canal e também crie a sua conta aí na stake.com. Patrocinadora oficial do UFC, patrocinadora aqui do canal Nocaute. O link está aqui na descrição, 100% de bônus do seu primeiro depósito até o valor de R$500, tá bom? Lembrando que tem Eurocopa, está chegando o Copa América. Sábado que vem tem mais UFC, então crie a sua conta aqui na stake e venha fazer uma fezinha aí nos próximos eventos do UFC, também no futebol, tá bom? Grande abraço, até já, tchau, tchau. E foi. E foi.